Você gostaria que a sua pequena ou média empresa crescesse tanto quanto a Amazon? Bom, pra isso você tem que saber o que a Amazon fez pra crescer, desde quando ela era pequena até agora. É isso que eu vou falar no seguinte. A Amazon é um gigante, um colosso, coisa enorme. Talvez você olhe e fale, Conrado, eu não vou ficar tão grande quanto a Amazon. A chance é que você não fique mesmo, tá? Só que você não precisa ficar tão grande quanto a Amazon. Você só precisa ficar maior do que você já é a cada dia. E pra isso, é importante você saber o que as empresas que cresceram muito fizeram quando elas eram ainda pequenas. E é isso que eu vou falar sobre a Amazon. A Amazon tem alguns pilares, tá? Um dos pilares é controle ferrenho de custos. Um outro pilar é satisfação do cliente, etc. Automatização, etc. Só que existe um pilar que norteia todos esses outros pilares, que é o que a gente chama de gestão orientada a dados. KPIs, ou KPIs, KPIs, que são os indicadores chave de resultado. Os Key Performance Indicators. O que significa isso? Quando você tem uma empresa, ela é um conjunto de números que talvez você não esteja lendo, você não esteja, de fato, consciente deles, presente para isso. Por exemplo, número de vendas. Isso é um número. Ou então, ticket médio. Isso é um outro número. Ticket médio por canal. Isso é um outro número. Ou seja, qual o ticket médio dos clientes que vêm do Google? Qual o ticket médio dos clientes que vêm do Instagram? Qual o ticket médio dos passantes que passam na frente da minha loja, no meu consultório, na minha clínica? Qual o ticket médio que vem por indicação? São vários números dentro de ticket médio. Qual a minha rentabilidade em determinada praça? Na minha loja de Porto Alegre, a minha rentabilidade é 22%. Na minha loja do Rio de Janeiro, a minha rentabilidade é 35%, por exemplo. Todos esses números levam a cenários. Você pode criar cenários. E se eu aumentar a minha rentabilidade de Porto Alegre para 25%, ao invés de ficar em 22% e por aí vai. Só que, principalmente, esses números ajudam você a tomar decisões. Porque se você sabe, digamos que você saiba que o ticket médio de quem vem do Google é de R$ 1.000, ou seja, a pessoa compra mais. E o ticket médio de quem vem do Instagram é R$ 480. A pessoa compra menos. É um público menos pagador. Então, você tenderá a alocar mais recursos, dinheiro, investindo numa campanha de Google. Porque dali vem gente mais pagadora. Você aumenta a sua receita no que você investir esse mesmo dinheiro. Digamos que você invista R$ 500 por mês em anúncios. E você está dividindo R$ 250 para o Google, R$ 250 para o Instagram. E se você pegasse os R$ 500 e investisse no Google? Você ia trazer mais gente com o ticket médio maior? E se eu aumentar a sua receita? Então, os números, eles fazem com que você tome decisões mais acertadas ao invés de você tomar decisões no achismo. Tipo, vamos para lá. Não, não pode ser assim. Você tem uma empresa. Uma empresa, ela é baseada em números. Não são só números financeiros. Receita, ticket médio, custo. Não. São números, por exemplo, de marketing. Quantidade de leads que o marketing gerou aqui para o nosso escritório de arquitetura? Quanto que custou cada lead? O custo por lead? O CPL, por exemplo. A gente investiu R$ 1.000 e a gente teve 10 leads. Então, cada lead me custou R$ 100. Isso é um número, é um indicador importante também. Qual a taxa de qualificação desse lead? Se ele é qualificado ou não? Quantos por cento dos leads são qualificados? Ou é qualificado? Ou então, os teus números de vendas? Quantas vendas a gente fez? Qual foi o ciclo médio de vendas? Demorou o quê? Uma semana ou um mês para a gente, na média, fazer a venda de determinado produto? Qual foi a taxa de conversão dos vendedores? E qual a taxa de conversão por vendedor de cada 100 interessados? Para quantos vendedores venderam? E o José? E o João? E o Pedro? E a Marcela? E a Ana? E a Maria? Qual a taxa de conversão de cada um? Esses são números que fazem com que você tome decisões de mandar o João embora ou então de entregar mais leads para a Maria porque está vendendo mais. A sua empresa, ela tem que ser baseada em dados, em números. Se você não tem os indicadores, se você não tem os números, você tem apenas uma forte opinião. Você tem uma opinião, vamos fazer assim, porque eu acho que é isso. Tá, mas você está balizado onde? Onde que você está apoiando essa tua decisão? Em lugar nenhum, no machismo, naquilo que você acha que é a realidade, talvez não seja, é só uma opinião, não é um fato. Os números mostram os fatos. A gestão orientada a dados, gestão orientada a indicadores, gestão orientada a números. Eu sou completamente neurótico por indicadores. Por quê? Porque eu olho para o Jeff Bezos e falo, como é que ele chegou lá? Uma das grandes coisas que fez com que ele tomasse decisões foi olhar para os dados. Então, eu vou olhar para os dados também. Se eu quero crescer como a Amazon cresceu, não necessariamente para ficar do tamanho da Amazon, mas crescer como ela cresceu a partir do negócio que eu tenho na indústria que eu estou. Então, eu tenho que olhar o sucesso deixa rastros. Então, eu tenho que olhar para o que o Jeff Bezos fez. A partir daí, eu tomo as minhas decisões de como que eu vou fazer. E uma das coisas é gestão orientada a dados. E é isso que eu faço na minha empresa cada vez mais. Eu sugiro que você faça na sua também. R$97,00. R$97,00 vai ser o preço da segunda turma do Workshop Scripts que Vendem. Um workshop de dois dias comigo, ao vivo e online. Em que eu vou ensinar você a escrever, a criar scripts de vendas matadores para o seu time comercial. A gente faz uma turma por ano e essa turma vai ser a turma desse ano de 2022. Então, clique em algum botão aqui nessa tela e saiba mais. Então, vem pra cá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.